E as ondulações na PR-445 entre Londrina e Cambé ficaram ainda piores depois da chuva que atingiu a região. Em alguns pontos o desnível chega a 10 centímetros. Muitos trechos da PR-445 já apresentavam problemas antes mesmo da obra ser totalmente concluída. A chuva agravou ainda mais a situação. Neste viaduto, bem em frente aos Correios, o desnível na pista é grande o suficiente para que a roda traseira de alguns veículos saia do chão. Para não sentir o solavanco, só diminuindo a velocidade. Essa mureta dá uma ideia de quanto o asfalto cedeu. Um maciço inteiro de solo compactado, que por menos que ele deforme, ele está em cima de um outro solo que também deforma. Então ele acaba deformando bastante. Deve haver uma placa de aproximação ligando a ponte ao restante do aterra para diminuir esse impacto. Se não houvesse isso, a gente teria um degrau aqui da ordem de 8 centímetros. Isso seria um desastre total. Foi exatamente o que aconteceu neste outro viaduto em Cambé. O trecho chegou a ser interditado no começo do ano passado por causa do desnível. O asfalto recebeu uma outra camada e o problema, por enquanto, foi amenizado. Mas com o tráfego intenso de veículos pesados, é só uma questão de tempo para a pista ceder novamente. A chuvarada também não ajudou. Desta vez, foram as muretas que ganharam rachaduras novas. Os desníveis não são os únicos problemas ao longo da PR-445. O trânsito na ponte sobre o rio Gabriel da Cunha continua em meia pista. Isso porque parte da cabeceira da ponte foi carregada pela enxurrada, que arrastou também toda a vegetação da margem e as grades de proteção da ponte, além de grandes blocos de asfalto. Segundo informações da Prefeitura de Londrina, mais de 17 pontes foram danificadas nas áreas urbana e rural da cidade. Prejuízo estimado em mais de 30 milhões de reais. Para este engenheiro, o trabalho de recuperação deve levar algum tempo. Vai ter que fazer uma placa de aproximação, que provavelmente foi levada, talvez até estender um pouco essa placa, talvez reforçar um pouco esse solo. Enfim, vai ter que tomar algum cuidado extra, senão ela vai ficar recalcando. Reparar todos esses estragos que foram agravados pelas fortes chuvas, como as cabeceiras de ponte e os desníveis nas pistas de rolamento, não será trabalho fácil. São obras de infraestrutura viária, que demandam tempo, muito dinheiro e paciência por parte da população. Vamos ter problemas durante a vida inteira disso aqui. Vai recalcar um pouco, vai lá, completa com asfalto e tal, depois recalca mais um pouco. Enfim, foi um probleminha para o resto da vida, tendo que fazer alguma coisa. Talvez um problema de conforto e de segurança, acho pior. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que as ondulações serão corrigidas na próxima quinta-feira, caso não chova. Em relação às pontes, na PR-445, entre Londrina e Itamarana, o DR está executando a recuperação da cabeceira da ponte sobre o rio Gabriel da Cunha. O tráfego será liberado assim que os serviços forem concluídos. Até quando vão ficar consertando esses viadutos que apresentam degrau? Porque você não constrói um túnel de uma vez, vão fazer algo subterrâneo. Ou será que isso um dia vai acabar? Então, vamos lá.